O beijo dela tirou o gosto dos outros Me arrepia ou me domina todo o meu corpo Coração tá novinho, parece que saiu do plástico Aposentei o copo e sosseguei o facho Quem me viu, quem me vê, vai me ver com você e não vai entender E se me ligar, só tem uma coisa a dizer Cansei na zona que eu me apaixonei Por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei Cansei na zona que eu me apaixonei Por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei Cansei na zona O beijo dela tirou o gosto dos outros Me arrepia ou me domina todo o meu corpo Coração tá novinho, parece que saiu do plástico Aposentei o copo e sosseguei o facho Quem me viu, quem me vê, vai me ver com você e não vai entender E se me ligar, só tem uma coisa a dizer Por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei Cansei na zona que eu me apaixonei, por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei Cansei na zona Cansei na zona que eu me apaixonei, por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei, por causa dela eu mudei Cansei na zona que eu me apaixonei, por causa dela eu mudei, 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 por